Olá, nós estamos aqui no prédio-edifício Solari, no Vista Verde. O apartamento possui uma sala ampla, estilo americana, cozinha com gabinete, área de serviço com armário, aquecimento é com aquecedor a gás, água quente nos chuveiros, sala bem ampla, com uma varanda gourmet, churrasqueira e pia. Esse apartamento fica no primeiro andar, sol da manhã, tem uma vista boa, bastante natureza, árvore. E aqui são dois dormitórios, sendo um deles suíte. Esse aqui é o banheiro social, aqui é a suíte, banheiro da suíte com box e gabinete. A suíte também tem varanda. Apartamento, prédio mais bem novo, acabamento diferenciado. Na parte de baixo do prédio tem academia, academia montada, salão de festas, piscina e duas churrasqueiras. Aqui é o segundo dormitório, aqui no apartamento. Beleza? Mais informações com o Tiago Maciel, corretor de imóveis.